Olá, você está em mais um Historicidade, eu sou César Agenor e no programa de hoje nós vamos conversar sobre história da África e da cultura afro-brasileira. Para isso, nós estamos recebendo hoje o professor Paulo Fernando Campbell Franco, que é graduado e mestre em História e é especialista no tema. Além disso, o professor Paulo Campbell é professor e coordenador do curso de História da Universidade Católica de Santos. Professor Paulo, prazer em recebê-lo aqui hoje. Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Nós temos a satisfação de conversar sobre esse tema que está intimamente relacionado a nós, que é a História da África e da Cultura Afro-brasileira. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para que também o nosso telespectador saiba o que são esses estudos e como estão sendo feitos aqui no Brasil. Faz 13 anos que nós tivemos a Lei 10.639, 9 de janeiro de 2003, promulgada. Essa lei, ela torna obrigatório o ensino de temas ligados à História da África e da Cultura Afro-brasileira em todos os níveis de ensino. No ensino fundamental, no médio e no ensino superior. E nós praticamente não tínhamos muito contato com essa história, com essa cultura na África e nós tínhamos muito uma visão que era a partir da Europa. Então, a partir de 2003, nós começamos a partir do Brasil procurar esta história. Nesses últimos 13 anos, como você é um especialista no tema, o que que se avançou, o que se construiu em torno de uma historiografia da África e da Cultura Afro-brasileira no Brasil? Bom, César, de fato, a Lei 10.639, de 2003, ela traz um grande incentivo, ela é um ganho político, um ganho pedagógico e traz um grande incentivo para que, a partir da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, as universidades tomam para si a missão de, não só na produção, mas de formar professores, enfim, nos cursos de licenciatura, não só nos cursos de História, mas de Antropologia, todos os cursos relacionados a área das ciências humanas como um todo. E, evidentemente, nós vamos ver aí, nesses últimos 13 anos, um aumento e um ganho significativo dessas produções. Mas essas produções, embora alcancem um ritmo acelerado e elas vão se tornando cada vez mais específicas, porque os pesquisadores vão tendo oportunidades de ir à África, a arquivos na Europa, então isso tudo vai trazendo uma contribuição inovadora. Mas esses estudos, eles também são tributários dos estudos anteriores à lei. Então, é preciso também nós resgatarmos aí a grande contribuição, em particular, a partir dos anos 80, numa revisão dessa historiografia com relação à formação do povo brasileiro e o lugar da escravidão na sociedade brasileira. Eu, assim, penso que para situar essa produção ou as pesquisas sobre a escravidão e o negro no Brasil, eu acho que a gente pode pensar, no século XX, mais ou menos, em umas quatro etapas. Uma primeira etapa, nós podemos buscar no médico Nina Rodrigues, que, a partir de Salvador, vai se interessar muito por estudos etnográficos, fazendo relações do remanescente de africanos na Bahia e os seus lugares de origem. A gente faz quase uma antropometria nesse sentido, né? Isso, exatamente, faz exatamente isso. E, embora a obra dele, os estudos dele, né, já estivessem consolidados em 1906, mas essa obra só será, os seus estudos só serão publicados na década de 30, em 1932. E faz-se uma ressalva, né? O Nina, ele representa uma visão do seu tempo, né? Então, embora ele tenha essa grande dedicação aos estudos dos afrodescendentes na Bahia, mas ele também está imbuído de um olhar da inferioridade do negro, né? Então, tem que fazer também essa ressalva, mas, mesmo quando consideramos isso, a contribuição dele é extremamente significativa. Então, aí, um outro momento, talvez, né, pegando aí ainda a primeira metade do século XX, é pensar na obra de Gilberto Freire, né, um certo relativismo cultural, mas que valoriza, na formação do povo brasileiro, a presença africana. É Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala, né? É um ícone, exatamente, né, dessa análise. Aí, eu penso que, já avançando mais um pouco, né, na passagem dos anos 60 e 70, vem aí algumas interrogações, né, um incômodo grande, porque, a partir da obra do Freire, vai se consolidando uma ideia de uma democracia racial no Brasil, né? E, aí, entra os estudos de Emília Viotti, né, fazendo um contraponto com isso, e, a partir daí, avança, para os anos 80, o estudo da história social da escravidão, né? Que, aí, acho que isso é um ponto de inflexão e um momento muito importante. Eu, particularmente, né, apontaria aí como ícone, né, ou como quem está à frente dessa inovação, o Manolo Florentino e a Laura de Meli Souza. Então, tem trabalhos importantíssimos, né, que permitem, né, que a gente faça essa análise, né, ao longo do século XX, assim, muito superficial, evidentemente, né, mas que vai apontando pontos de inflexão. E essa história social da escravidão, né, que toma força aí nos anos 80, ela vai entrar, então, nos anos 90 com estudos bastante inovadores, inovadores, porque parte do olhar da história social da escravidão no Brasil e fica muito evidenciado a importância de voltar esse olhar para o outro lado do Atlântico e buscando, então, né, conhecimentos, né, dessa matriz cultural africana e, afinal, né, como é que nós podemos dialogar com esse vizinho nosso que é a África, né, separado por esse Atlântico, mas não é um Atlântico que nos separa, é um Atlântico que nos une, né, e aí começa, aí podemos, então, perceber a partir daí, né, uma grande articulação entre a história do Brasil e a história da África, né, a partir do Brasil. E nós não podemos esquecer, né, que aí tem um grande pesquisador, que é o Alberto da Costa e Silva, né, diplomata, de carreira, historiador, né, e ele traz estudos inovadores no início dos anos 90, né, a obra dele de referência é A Enxada e a Lança, África antes dos Portugueses, que essa obra é de 92. Depois, dando continuidade a esses estudos, já no ano 2000, ele vai publicar A Manilha e o Libambo, né, que aí avança mais um pouco, né, no estudo de reinos e impérios africanos, já no século XVI, XVII e XVIII. E a gente acaba esquecendo, né, algumas coisas, não pretendo ser injusto, né, porque tem muitos estudos importantes nessa época, Mas, mesmo, né, ainda voltando aos anos 90, nós vamos ver trabalhos importantes, né, junto com Alberto da Costa e Silva, né, como, por exemplo, a professora Leila Leite Hernandes, né, da Universidade de São Paulo, depois a Marina de Melli Souza, Robert Slenes, né, Peter Frye. O próprio trabalho do Luiz Felipe de Alencastro? Não, o Trato dos Viventes, né, exatamente, que também é desse período, né, a obra do Alencastro é de 2000. E a gente vai ver, então, né, nessa passagem dos anos 90 para os anos 2000, e isso plantado já nos anos 90, uma forte preocupação em alinhavar, né, os estudos sobre a escravidão ou sobre os africanos no Brasil, com a história da África, né, então, e aí, é importante porque, né, a gente pensar que a Lei 10.639, ela vem em 2003, e ela é fruto, né, de todo esse processo. Dessa reflexão histórica que... Dessa reflexão histórica, sim, né, mas também do processo de redemocratização do Brasil, né, quando se abre os espaços, então, e aí tem o ascenso do movimento negro, que foi muito importante, né, nessa, politicamente, para que essa, a decisão, né, da Lei 10.639 traz, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, se tornasse uma realidade. Mas, ao mesmo tempo que se torna uma realidade, nós vamos ter, a partir daí, um grande desafio, né. Então, eu penso que, é, acho que é isso, né, é pensar, né, nessa grande contribuição que antecede o ano de 2003, né, que é o marco para a lei, e a partir daí, agora voltando à sua questão, da, né, nesses últimos 10 anos, a gente vai ver, né, principalmente na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, uma grande produção acadêmica, né, com dissertações e teses, né, que hoje, mais ou menos, já chega em torno de 60 nesses últimos 10 anos, grandes trabalhos, né, e que fazem essa relação direta. Então, nós paramos para pensar que o doutorado duram 4 anos para serem feitos, 60 em 10 anos. E eu estou contando, né, só nos grandes centros hoje produtores, que é a Bahia, os estados, né, Bahia, Rio de Janeiro e Salvador, né. E aí, né, como você tem conhecimento, não só a, a, essa produção acadêmica, né, via as dissertações e as teses, mas uma grande quantidade de produções, né, em revistas acadêmicas. Então, essa é uma discussão que se tornou muito forte, né, e ela está aí, né, buscando ainda muitas possibilidades para essa historiografia, uma vez, né, que apesar de todo esse avanço, ainda existem muitas lacunas, né, e ainda existem muitos estudos que deverão, né, que precisaram ser feitos. Sim, e aí é interessante dizer, para a gente fechar uma coisa bem, mais ou menos, se fechar esse bloco, né, que nós vivemos na história do Brasil, a escravidão é uma marca muito pesada nossa, né, na América como um todo, na Europa, África e América, que liga, né, a escravidão é um elemento disso, e no Brasil nós provavelmente vivenciamos o maior movimento de imigração forçada, que foi por meio do tráfico negreiro. Sim. E esta política, nesse movimento, você está dizendo todo o movimento negro, os estudos sobre a África, elas estão inseridas no que a gente vai chamar de políticas afirmativas, né, que vão tentar resgatar ou reparar algo que o Estado não fez na abolição da escravidão, quando a escravidão era legalizada no Brasil, fazer parte da Constituição, do Código Civil, do Código Penal. Nesse sentido, qual que é a tua visão sobre as políticas afirmativas? É, acho que o primeiro ponto, né, que a gente deve esclarecer, é que as políticas de ações afirmativas, elas são políticas reparadoras, né, Então, se faz um diagnóstico, né, ao longo, no caso, né, nós estamos nos referindo aqui às ações afirmativas em favor dos afrodescendentes, é feito, né, um longo estudo, que esse estudo já tem muitos elementos que já estão postos, né, e observa-se, então, que ao longo do processo de formação do povo brasileiro, esse grupo afrodescendente, ele fica excluído, quer dizer, a gente pode até falar de um não lugar do negro na sociedade brasileira, né, ao longo aí de todo o processo da nossa formação. Então, portanto, ao observar que, historicamente, né, esse grupo passa por um processo de discriminação negativa, ele, então, é alvo de políticas de ações afirmativas, porque elas têm a característica de serem reparadoras, né, Então, e vão reparar o quê? Só o... todo o processo da escravidão? Não. No ato da abolição da escravatura, e logo em seguida a proclamação da república, o negro sofre uma condenação, né, E essa condenação, embora libertos, né, ela se dá por uma questão que é muito recorrente na nossa sociedade ainda hoje. E que questão é essa, né, é a percepção de raça como atributo biológico e cientificamente mensurável. Então, a ciência do século XIX, ela vai legitimar algo que nós podemos chamar de uma inferioridade intrínseca com relação aos afrodescendentes, né, e isso cria o seguinte estigma, né, de que eles são incapazes de serem... Se autogovernar? Não, incapazes, não antes de se autogovernar, incapazes de assimilar, incapazes de aprender, né, Então, essa inferioridade intrínseca, né, jogam sobre eles esse estigma, né, são incapazes. Biologicamente, eles não responderão a qualquer processo de resgatar ou de ampliar as possibilidades de sua cidadania, porque ele mesmo, por trazer esse atributo, né, nessa perspectiva da raça como atributo biológico e com essa inferioridade intrínseca, não adianta, né, investir, não adianta educar, porque ele não será capaz de aprender, né. Então, a partir daí, e aí por isso nós dissemos, né, que logo após a abolição e a proclamação da república, esse grupo está condenado. E ao longo do século XX, nós vamos ver, né, o efeito disso pela ausência de afrodescendentes nas mais diversas esferas, né, do trabalho, na academia, enfim, né, uma exclusão, né. Eu vou precisar de cortar só um minutinho, né, pra gente poder fazer o intervalo e é pra gente voltar, pra gente refletir durante o intervalo. Tudo isso que nós estamos conversando aqui serve pra levarmos essa reflexão pro nosso dia a dia. Quando nós olhamos pras nossas favelas, nossas periferias e pros nossos presídios, nós vemos que a maior parte da população que está nesses lugares são negros. Então, fique aí, nós já voltamos em breve. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Historicidade. E hoje nós estamos discutindo História da África e da cultura afro-brasileira. Pra isso, nós recebemos, estamos aqui com o professor Paulo Fernando Campbell Franco, coordenador e professor de História da África do curso de História da Universidade Católica de Santos. Professor Paulo, nós estávamos ali discutindo sobre a questão das políticas afirmativas e de quanto isso tem resquícios de uma mentalidade excludente no Brasil, essa exclusão social causada com os negros e pardos, os afrodescendentes. E aí gostaria que você fechasse essa reflexão também, que é extremamente importante pra entender o que nós somos hoje. E, além disso, já vou emendar uma outra pergunta sobre, a gente fala de cultura afro-brasileira, o que é de África em nós? Ok. Bom, César, ótimo, então, a gente ter a oportunidade de retomar, porque nós falávamos, então, sobre a questão da política de ação afirmativa em favor de afrodescendentes. E, enquanto política reparadora, observou-se, então, que ao longo do processo de formação do povo brasileiro, o grupo afrodescendente sofre uma discriminação. E essa discriminação vem não só como herança da escravidão, mas também, como a gente já apontou, uma percepção de raça como atributo biológico e mensurável e, portanto, trazendo aí ou estabelecendo, por meio de estereótipos, essa ideia de uma inferioridade intrínseca. E, evidentemente, ao longo do século XX, mesmo com todos os movimentos comandados pela liderança negra, os movimentos negros, na busca de afirmação dessa identidade cultural e também com uma proposta cultural para desconstruir essa ideia que, uma vez tendo sido estabelecida, dessa inferioridade intrínseca. Então, isso é uma luta extremamente árdua, mas que, mesmo lenta, ela trouxe bons frutos. E estamos discutindo hoje, essa temática está na sala de aula graças a esse ascenso dos movimentos negros que traz para a gente esse ganho político, esse ganho pedagógico. E, portanto, tem como marco de políticas de ação afirmativa no Brasil um encontro em Durban, na África do Sul, que foi em 2001, patrocinado pela Unesco. E esse encontro era contra todas as formas de discriminação, racismo, xenofobia e formas correlatas. E, portanto, a partir daí, os países assumem, nesse encontro em Durban, em 2001, o compromisso de desenvolver políticas públicas em favor dos afrodescendentes. E aí a gente vai ver, então, ainda no governo do Fernando Henrique, tomada de ações para poder, então, estruturar essas políticas públicas. e o que é um marco para nós aí é a lei 10.639, de 2003, e a lei em si ela é uma ação afirmativa, porque ela busca abalar os estereótipos, os preconceitos criados ao longo desse tempo em função de toda essa inferioridade intrínseca imposta para esse grupo. Então, a lei busca, porque levar a história e a cultura afro-brasileira para a sala de aula, exatamente para levar o conhecimento, levar o conceito e desfazer o preconceito. E com isso se pretende, então, formar as novas gerações com o conceito, sem esse preconceito. Então, isso é muito importante. Com relação ao que há de africano em nós ou a questão da cultura afro-brasileira, é importante a gente pensar que cultura afro-brasileira é o encontro de três matrizes culturais. A matriz cultural indígena, a matriz cultural europeia, via os portugueses em particular, estamos pensando num processo de longa duração da formação do povo brasileiro em que a matriz europeia representada pelos portugueses ela tem um lugar que é de longa duração. E os diversos povos africanos. É, e a matriz africana. Então, quando a gente fala em cultura afro-brasileira, nós estamos falando em cultura afro e o brasileiro, ele revela a matriz africana e a matriz indígena. Então, é interessante chamar a atenção para isso, porque no senso comum fica assim, cultura afro-brasileira são as representações culturais das comunidades negras. Não, cultura afro-brasileira é a nossa cultura brasileira. Sim. Então, e o que há de africana em nós? Então, se nós pensarmos que a nossa cultura é esta cultura afro-brasileira que representa o encontro dessas três matrizes culturais que teve uma participação mais efetiva, lógico, depois nós recebemos outras influências que também enriqueceram o nosso olhar as nossas visões de mundo. Mas, portanto, eu tenho uma certa dificuldade em responder o que há de africana em nós. Para dar um exemplo, porque nós somos frutos dessa cultura afro-brasileira. Então, há muito de africano em nós, há muito de indígena em nós e há muito de europeu em nós. Mas eu penso que, uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente pensa no português no Brasil, por exemplo. Então, a nossa forma de falar, eu estou aqui conversando e falo com as mãos, enfim, a gente tem toda uma movimentação corporal, uma certa musicalidade com relação à língua que nos difere, por exemplo, do português de Portugal. Então, há uma grande contribuição dos afrodescendentes, ainda no período colonial e durante todo esse longo período, de trazer para a língua portuguesa, por exemplo, os diminutivos, uma forma mais carinhosa na expressão, por meio da linguagem. Mas há também o gosto musical, há também um gosto estético, há também um padrão de beleza, que, claro, isso, dependendo das regiões que nós estivermos no Brasil, vai ser mais acentuado ou menos acentuado. Mas, é importante que nós pensemos o que há de África em nós não nas manifestações mais correntes, como capoeira, como o candomblé, na questão da religiosidade, porque ela é importantíssima, mas, tirando aquilo que é a manifestação das comunidades negras hoje, ainda hoje no Brasil, quando trazemos isso para nós, o povo brasileiro, é a formação da nossa identidade. Eu acho muito interessante a ideia do Darcy Ribeiro em povo brasileiro quando ele fala da neguidade. Então, ele diz assim, que a Índia teve um filho com o português e essa criança não é indígena nem portuguesa. Ela é um ninguém. E por aí ele vai. Esse encontro de diversos povos no Brasil dando origem a um brasileiro que, naquele determinado momento, ele vai dizer que estava sendo gestada ali uma neguidade. E essa neguidade é que vai forjar a identidade e ela traz como eixo central dessa questão identitária a cultura afro-brasileira, que é o encontro da matriz africana, da matriz europeia e da matriz indígena. Então, na nossa identidade, quer nós tenhamos no físico a presença africana ou não, nós partimos de uma neguidade e forjamos a nossa identidade a partir dessas referências culturais. Então, nós somos africanos, somos indígenas e somos europeus e somos brasileiros. E ainda poderemos ser muitos outros povos à medida que nós encontrarmos a cultura ainda bem é algo dinâmico, não é estático e a diversidade é enriquecedora. Para a gente então caminharmos para uma conclusão da nossa conversa, esse papo extremamente enriquecedor, esclarecedor para o país que tem a maior população negra fora da África, que somos nós, negros e pardos compõem mais de 50% da população, quer dizer, é uma população negra e afrodescendente imensa da nossa cultura, da nossa gente falar, os nossos diminutivos, como você mesmo disse, a nossa culinária, elementos da cultura que hoje são cultura pop, mas que tem origens africanas, como a figura do zumbi, por exemplo, o hip hop, as escolas de samba, quer dizer, somos nós. O que nós somos no dia a dia. E aí, acredito que o nosso telespectador queria saber mais sobre a África, sobre a história da África, essa cultura afro-brasileira. Gostaria que você indicasse para o Sr. Paulo algum material, livro, filme, qualquer coisa que você acha interessante para quem está em casa saiba mais. Saiba mais. Olha, eu penso que nós temos muito o que aprender em conviver com a diversidade. É muito educativo, é muito instrutivo para nós entrarmos em uma casa, por exemplo, de produtos religiosos. nesses locais, quando você encontra uma casa que é dedicada às religiões afro-brasileiras, você encontra uma quantidade imensa de documentários produzidos no Brasil e fora do Brasil, trazendo, são extremamente didáticos, trazendo, ideias, noções básicas das religiões afro-brasileiras. O candomblé, a umbanda, o tambor de mina do Maranhão, uma série dela. Então, eu acho assim, a gente pode dar muitas referências de filmes e documentários, mas o que eu gostaria aqui de estar fazendo um apelo é que nós valorizássemos essa possibilidade da nossa busca vencer as barreiras e entrar nessas casas, perguntar que materiais se encontram lá para a gente entender mais sobre a cultura afro-brasileira. E, a partir daí, a gente vai construindo esse nosso repertório e, aí sim, penso que a gente deveria buscar uma literatura mais acadêmica, mas eu acho que vamos partir da nossa realidade, vamos olhar por onde passamos, essa presença africana ela é forte e precisamos conhecê-la a partir daquilo que ela oferece na rua. e depois a gente busca outros livros, tem aí diversas referências, diversas possibilidades de busca na internet e aí a gente vai enriquecendo. Professor Paulo, muito obrigado, foi extremamente enriquecedor, estou muito feliz com essa conversa. Obrigado. Agradeço você também que está nos acompanhando toda semana no programa Historicidade, acesse nosso site, assine nosso canal no YouTube, interaja conosco no Facebook. Até a próxima semana.